Olá galera agora vamos lá no água mineral, terminei de fazer o serviço aqui do caminhão aqui na DDD Diesel, olha lá agora vamos lá no posto água mineral pegar a carrada valeu então galera vamos que vamos o carro tem que estar cuidando porque tem uma correia nova por aí se vai beleza mas então galera chuva já aqui viu, vou agitar aquela cortina aqui que ela voltou para o lugar que não é dela agora galera vamos que vamos, deixa essa caminhoneta passar aí e 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 aí br principalmente br101 né a segunda br do nosso país de extensão né ela liga o país de norte a sul Tchau, tchau. 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 Pois é, galera. Chovendo aí a pista chega a estar brilhando. São completamente 11 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Tchau. E aí Guido, estou saindo agora. Acho que já é 11 horas, mais 12 horas. Mas está bom que ele falou que lá para meu dia chegasse lá, né? Estou saindo agora aqui debaixo de chuva. Fio serviço agora, a metade do serviço, velho. Aqui ainda tem os coxinhas aqui, está tudo fodido aqui no motor. E trocou as buchas, trocou as correias, reapertou. Mas os coxinhas eu tenho que fazer em Aracaju mesmo. E ele não pega nem aperto, o parafuxa está dançando. Eu já falei com o Júnior que se faz lá mesmo em Aracaju. Beleza? Se ele ligar para você, eu já estou indo. Beleza, galera. Caminhão, o cara tem que ter cuidado, né? Está trocando as coisas aí. Principalmente caminhão de viagem, né? Tem que andar preparado aí, que só roda de noite. Caminhão Bacurau. Caminhão Bacurau que só roda de noite, galera. Caminhão Bacurau. Caminhão Bacurau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.